Salve, Avança a Natureza! Galera, mais um vídeo de culinária pra vocês, galera. Agora eu vou ensinar pra vocês a fazer um sonho, um sonho gostoso, gostoso, gostoso. A massa desse sonho já tem no nosso canal uns 4, 5 vídeos, tá galera? Procura aí na nossa playlist de receita, como fazer massa. É uma massa mandrake, eu faço sempre a mesma massa. A massa receita é 4 copos de água, 1 copo de óleo, 5 colheres de açúcar, 1 colher de sal, 1 meia colher de sal, ok? Então tem lá a receita, você vai ver, procura um vídeo aí. É simples aqui, você vai cortar as massas assim, vai escolher o tamanho do sonho. Eu não quero sonhos muito grandes, então vai ser assim, pedaços assim. Você corta os pedaços, você vai escolher o tamanho do sonho que você quer. E aí agora você vai pro processo de fazer isso aqui. Vai pegar a massa aqui, vai fazer isso, com os seus dedos, assim. Você entendeu o que vai acontecer? Vai virar isso. Uma bolinha, o processo é o mesmo, sempre. Viu? Fazendo só em uns menores, aqui já tá maiorzinho, mas é o que já tava feito já. Ó, e aí você vai fazendo esse processo aqui. Você faz ele com toda a massa, pra depois pôr pra crescer, joga a farinha no lugar onde você vai pôr pra crescer, pra ele não grudar. E eles são fritos, eu vou mostrar pra vocês. A fritura tudinho, como confeitar também depois, prontinho, tudo até o final. Beleza? Ó, show de bola. Ah, eu não gosto de fazer aqui. Posso fazer na mão? Pode. Você pode fazer do mesmo jeito na mão. Você põe na mão. Coisou, foi aqui. Pegou na mão. Não precisa... Ah, eu não tenho uma coisa aqui, uma mesa boa pra fazer. Faz na mão, galera. O processo é o mesmo, ó. Coisou. Tá aí, entendeu? Então, tanto na pedra, quanto na mão. Lógico que na mão você vai cansar um pouco mais. Se você for fazer aqui, ó. Aqui você cansa um pouco menos. Você só pressiona pra baixo. Você tem que pressionar pra cá também. Ó. Show. Pronto. Acabou. E eu vou agora preparar eles pra crescer. Pra você botar eles pra crescer, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai jogar uma farinhazinha aqui em cima. E vai pôr eles na farinha. Pra eles crescerem soltos. Pra quando você for pegar eles não murchar. Simples e fácil. Então, aqui agora é só deixar eles crescerem. Que eles não vão demorar muito, na verdade. Eles vão... Vão tá vendo daqui uns... Uns 20 minutinhos já devem estar pronto pra fritar já. Não vai demorar. Agora eu vou mostrar pra vocês outra coisa. Que é o recheio do sonho. Ó. O recheio do sonho é esse aqui, ó. Tá vendo isso aqui, ó. E o que que é isso? Galera. Creme de confeiteiro. Tá? Creme de confeiteiro. Você encontra aí nos atacadão. Nas coisas. Se você não encontrar. Você pode fazer com farinha de trigo. Leite. Maisena. Manteiga. E essência. Essência de manteiga e essência de palmilha. Tá ok? Também fica bom. Fica bem gostoso também. Tá mais simples assim. Agora vamos esperar crescer ali. Quando ele crescer, nós vamos fritar. Nós vamos estar fritando. E depois vamos mostrar confeitando eles pra vocês. Beleza? Até daqui a pouquinho. Olha aí, galera. O sonho aqui sendo frito. Já fritou a Dona Luzia. O sonho mais lindo. Que é o sonho. A Dona Luzia aí. Só cuidando dos sonhos. E é isso aí. Quando tiver tudo prontinho, vou mostrar pra vocês. Olha aí, galera. Mano, é que a Dona Luzia tirando os sonhos. Aí sim, Dona Luzia. Tem mais de filme aí. Aí. Já tá craque, já. Bom, galera. É o seguinte. Agora vamos rechear aqui o sonho. Pra o sonho não virar um pesadelo. Você vai cortar o sonho aqui. Vai cortar aqui. Vai pegar o sonho. Põe aqui. Faz isso. E pronto. Tá confeitado o sonho. Mano, eu sou um deus praticamente. Aí depois tem um outro processo de passar o açúcar nele. Que eu vou mostrar pra vocês. E ó. Vou dizer pra você. Nem cachorro come depois que você termina. Porque não vai dar pro cachorro. Porque eu não sou burro também. Mas. É gostoso demais. Hoje só não vai ter o maior sonho do mundo. Mas sonho tá show de bola. Mas senão ia ter o maior sonho do mundo. Aí o canal vai falar. É. Não é o maior não. Ó. Esse daqui ó. Esses pequenininhos aqui. Tem um. Um doce de leite aqui. Que a dona Luzia já falou. Ó. Recheio de doce de leite. Rapaz. Eu vou dizer pra você. Doce de leite é. É. Coisa do outro mundo. Pode render aí pra. Vou passar tudo. Pode usar. Isso aqui eu vou dizer pra você. Eu vou. Não. Pelo menos um pra cada vez que come. Eu vou dizer pra você. Doce de leite. Parece que é doce. E é de leite. Bom. Nossa. Sério. Sério. Como é o doce de leite? Doce de leite é bom demais. Ó. Simples assim galera. Eu vou fazer em tudo. Aqui daqui a pouco. Quando eu acabar todos os sonhos. Eu vou mostrar pra você bonitinho. Já vou tirar a foto do vídeo. Sim. Vou mostrar como é que tá. Beleza? Começo daqui. Bom galera. É o seguinte. Aqui você vai fazer o que ó. Vai começar a passar o açúcar. Tá? Passando o açúcar. Eu vou terminar de passar o açúcar. Eu vou tirar esses daqui pra baixo. Que aí eu vou passar o açúcar. E colocar aqui dentro desse potinho. Que é bem bonitinho. Tá chuvando. Que é bem legalzinho. Tá bom? Ó. Seu nome chama o seu João. Mas meu nome não é seu João. É seu Joaquim. Deu bastante sonho. Então. Como meu nome não é seu João. Também não é seu Joaquim. Joaquim também é o nome que eu não sou. Entendeu? Que viagem é essa? Ó. Qual é a pergunta? Ó. Olha só como é difícil galera. É mais difícil do que tirar leite de cavalo. É. Acho que não. Se você for uma erva. Você vai tirar o leite do cavalo muito facinho. Mas. Não é tão difícil assim não. Tá. Tá garoando? Na porta. Ó galera. Que legal. Show de bola. Ó. Show de bola. Simples assim. Eu vou tirar tudo. Já volto pra nós estar experimentando na presença de vocês. Pra que vocês possam sentir vontade de comer e não comam. Amém. Amém. É. E aí galera. Pronto. Tá finalizado aqui. Sonho maravilhoso. Eu vou experimentar um pra vocês. Na presença de vocês. Lógico que não tem como. Não sei se vocês saiam do vídeo. Aí eu vou experimentar pra presença de ninguém. Ninguém vai estar assistindo. Claro. Ó. Que delícia ó. Fazer igual. Tirar o chapéu. Bom demais senhor. Vai lá em sua casa. Você vai gostar. É simples. Fácil. Uma receita bem facinho de fazer. Você vai gostar pra caramba. A massa de fazer. Tá aqui no canal. Ao finalizar esse vídeo aqui. Você vai estar vendo aqui. Ou aqui. Ou aqui. Ou aqui. Não. Ou aqui ou aqui. Você está vendo um vídeo. De como fazer essa massa. Muito simples. E fácil. Beleza. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.